Fala, galera! Quer transformar ideias em ações e algoritmos em realidade? Então, este é o seu momento. Bora colocar a mão na massa e mergulhar no incrível mundo dos algoritmos com uma das linguagens de programação mais utilizadas do mundo, segundo o Stack Overflow. E aí, estão preparados para codar? Então, bora lá comigo! Fala, tribo! Se você não me conhece ainda, eu sou a Enza Rafaela, eu sou pessoa especialista aqui na Tribe, e a gente preparou para vocês um curso incrível de lógica de programação, que é a base fundamental para desenvolver algoritmos e resolver problemas computacionais. E ao longo de cinco conteúdos, nós apresentamos para vocês conceitos importantes para que, de fato, você possa entender o que é lógica de programação. E agora chegou aquele momento, o momento de colocar a mão na massa e praticar. Bora para o mundo real! Vamos imaginar a seguinte situação. Você é uma pessoa desenvolvedora e foi contratada por uma escola para desenvolver uma calculadora de média de alunos. Nessa calculadora, o professor deverá poder inserir diversas notas de um mesmo aluno e ela irá calcular automaticamente a média final deles. E aí, nós faremos algumas checagens. A primeira delas é, se essa nota, média final, for maior ou igual a 6, significa que o aluno está aprovado. Porém, se ela for menor que 6, significa que ele está reaprovado e deverá fazer recuperação. E aí, como faremos para resolver esse problema? Utilizaremos, então, todo o conhecimento aprendido até aqui. E se você perdeu algum conteúdo, basta entrar aqui no nosso canal do YouTube para revê-los. Vamos pensar agora neste problema especificamente. Utilizaremos para ele três ferramentas principais aprendidas até aqui. A primeira delas é aplicar a lógica de programação para resolver o nosso problema. A segunda dela é escrever o algoritmo com base no pensamento computacional. E a terceira é aplicar estruturas condicionais e estruturas de repetição. E como vamos resolver isso? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta chamada Visual Studio Code, ou simplesmente VS Code, que é uma ferramenta parecida com a que utilizamos para o Portugal, só que agora vamos utilizar para ela o JavaScript. Então, bora lá? Então, bora lá. Vamos construir a nossa calculadora de médias. Aqui eu tenho uma aplicação que vai calcular, ela vai receber algumas notas, e eu espero que ela calcule essa média. Aqui tem um HTML, e eu tenho alguns inputs aqui dentro. Eu tenho esse quadradinho onde eu posso inserir algumas notas, tenho esse botão de adicionar nota, e esse botão de calcular média. Quando eu insiro essas notas, eu vou colocar aqui primeira nota, nota 5. Quando eu clico no botão adicionar notas, ela fica registrada ali, nota 1. Vou colocar a nota 2, 6. E a nota 3, vou colocar 10. Beleza, tenho as minhas notas registradas. Agora eu preciso que quando eu clicar no botão calcular média, essa média seja calculada. E é exatamente a solução que a gente precisa entregar do nosso problema. Antes de mais nada, vamos destrinchar o nosso problema através dos pilares do pensamento computacional. Primeiro ponto, vamos elencar aqui. Qual é o nosso problema? Eu preciso criar uma calculadora. Muito bem. E o que essa calculadora deve permitir? Ela deve permitir ler cada uma das notas, seja lá quanto for as quantidades que eu inseri. No caso ali, eu tenho a nota 5, 6 e 10. São três notas. E o que eu faço com essas notas? Eu calculo, eu preciso calcular a média. Vamos relembrar aqui um pouco, matematicamente falando, como é que a gente faz para calcular uma média. Nesse caso aqui, as minhas notas são 5, 6 e 10. O primeiro passo é somar. 5, 6 e 10. O somatório disso daqui vai dar 21. Tendo o somatório, como nós encontramos a média? Nós precisamos dividir isso pela quantidade de elementos que eu somei. Nesse caso, 3. 21 dividido por 3, 7. Pronto. Agora eu encontrei a média. Próximo passo. Eu preciso fazer uma checagem. Se a média for maior que 6, o que isso significa? A pessoa estudante está o quê? Aprovada. Porém, se a média for menor que 6, o que significa? Que a pessoa estudante está o quê? Reprovada. Agora que eu tenho uma ideia, já fiz a minha decomposição, eu quebrei o meu problema em várias partes, eu preciso ir para o segundo passo, que é desenvolver a lógica dele. Antes de desenvolver a lógica no código, vamos desenvolver a lógica através do fluxograma. Eu vou abrir aqui o ScullyDraw para a gente desenhar esse fluxograma. Já tenho aqui os meus elementos de início e de fim, e aqui no meio a gente vai desenvolver os caminhos possíveis do nosso algoritmo. Primeira coisa que eu vou fazer, a gente viu que para calcular a média, a gente precisa ter o somatório. Então, eu vou criar uma variável para o somatório das notas. Se você não sabe, se você não lembra o que é variável, nos vídeos anteriores, a gente explicou que são pequenas gavetinhas na memória que nós podemos guardar valores. Nesse caso, eu preciso guardar o somatório das notas. Vou começar aqui em zero, porque eu ainda não tenho nenhuma nota lida. Beleza. Vou criar aqui também uma variável chamada média, para de fato guardar o cálculo da média. Já tenho aqui as minhas variáveis de entrada. O que eu vou fazer aqui agora? Vou começar a ler as minhas notas. Então, ler uma nota. Porque eu tenho várias notas, mas eu vou ler uma por uma. Vou ler essa nota. perfeito. Tendo lida essa nota, o que eu vou fazer? Já que eu tenho ela ali, eu já vou adicionar ela ao meu somatório. Então, o somatório de notas, que antes era zero, agora eu preciso agregar essa nota que foi lida ao meu somatório. Então, ele recebe ali o somatório de notas, mais a nota que eu acabei de ler. Beleza. Agora, eu vou fazer uma checagem. Eu tenho mais notas para continuar lendo? Nesse caso aqui, a gente tem três notas. A primeira nota que eu li foi a cinco. Só que eu preciso continuar lendo. Isso aqui vai se repetir por três vezes. E não eu preciso checar. Será que eu ainda tenho notas para ler? Então, vamos colocar aqui o losango e vamos perguntar. Ainda tem notas para ler, para serem lidas? E isso aqui vai dar um fluxo de sim ou não. Tem duas possíveis saídas. Verdadeiro ou falso, sim ou não. Vamos colocar aqui algumas setinhas para determinar o nosso fluxo até chegar aqui no nosso fluxo agravo. Agora, as nossas setinhas têm duas possíveis saídas. Sim ou não. Quando essa saída for sim, significa que eu ainda tenho notas para ler. Se a saída for não, quer dizer que eu já li todas as notas possíveis. Eu já tenho um somatório com todas essas notas. Para onde essas setinhas vão? Quando eu ainda tenho notas para ler, eu ainda preciso subir para o meu fluxo de leitura de notas. Então, ele vai se repetir. A setinha volta lá para a leitura de notas. Agora, quando é não, eu já tenho, então, um somatório. Se eu tenho um somatório, agora eu já posso partir para o cálculo da média. Como é que a gente calcula a média? Então, a minha média vai ser o quê? O somatório das minhas notas dividido pela quantidade de notas. Ótimo. Agora, eu já tenho essa média calculada. Depois, a gente passa parte para qual parte? A checagem. Se essa nota é maior ou menor que 6 para dizer se a pessoa está aprovada ou reprovada. Se a gente tem uma checagem, a gente tem um losango. Então, bora lá, vamos colocar um losango aqui e vamos verificar essa média. Média é maior que 6? A gente tem duas possíveis saídas aqui. sim ou não. Então, vamos colocar aqui um para o sim e um para o não. Vamos colocar mais uma setinha aqui para cima. Beleza. Média é maior que 6? Vamos escrever aqui, sim. Média é maior que 6? Não. E o que a gente faz em cada uma delas? Se a média for de fato maior que 6, a gente diz o quê? Pessoa estudante aprovada. Porém, se for não, a gente diz o quê? pessoa estudante reprovada. Show de bola. Agora que eu tenho já o resultado, a gente simplesmente encaminha para o fim do nosso algoritmo. Pronto. Está construído aqui o nosso fluxograma, a lógica de fluxo do nosso algoritmo. Essa é a lógica de funcionamento do nosso cálculo de média. Perceba o que a gente utilizou. uma estrutura de repetição que vai ler as nossas notas até acabar. Nesse caso aqui a gente tem 3 notas. Então, ele vai ler a nota 1, 2 e 3. E depois, quando não tiver mais notas, segue calculando a média. Depois, a gente faz uma checagem por meio do nosso if-else. Verifica se a média é de fato maior ou não que 6. E a gente divide ali entre duas saídas. Perfeito. Tendo aqui agora o nosso fluxograma, a gente parte para o nosso código. Mas antes, ficou com alguma dúvida até aqui? Se você estiver com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários que nós vamos te responder o quanto antes para tirar esse nó na sua cabeça. Combinado? Bom, vamos para o nosso grande final. Como que eu leio todas as notas que foram inseridas? No nosso JavaScript e assim como em outras linguagens, a gente tem o conceito de variáveis. E a gente já sabe que a gente vai precisar de duas variáveis. Como nós podemos definir variáveis no JavaScript? Basicamente, de duas formas preferíveis. A const ou let. Bom, vou colocar aqui let e eu preciso chamar ela de somatório notas. E vou iniciar ela em zero assim como nós definimos o nosso fluxograma. Vou criar uma outra chamada média. e vou também inicializar em zero. Eu defini aqui let porque essas variáveis elas vão mudar de valor. Já a const ela só pode ser atribuída uma única vez. Então, eu não poderia mudar o valor delas futuramente. Por isso que eu escolhi let. Ótimo. Porém, vem a pergunta de onde que vão vir todas as minhas notas? As minhas três notas. Três ou mais notas. No JavaScript e assim como em outras linguagens também, assim como você pode ter uma única variável para guardar um único valor, nós podemos também ter uma única variável para guardar vários valores. E esse é o conceito de array ou simplesmente um vetor. É uma estrutura que funciona como se fosse um armário onde eu posso guardar diversos dados dentro dele. O nosso array a gente representa pelos colchetes. Então, se eu quisesse que a minha variável let média fosse um array, bastaria eu colocar colchetes nessa atribuição. A minha variável que está ali na linha 1, notas, é justamente ela que guarda todas as minhas notas. Então, eu já tenho essa variável definida. Notas é o meu armário de notas. É o meu array. Então, a partir dela, eu consigo ler do início ao fim todas essas notas uma a um. Ok, vamos utilizar para isso a nossa estrutura de repetição for. Como é que nós podemos escrever o nosso for? Vou utilizar a palavra reservada for, vou abrir parênteses e chaves. Aqui no JavaScript os blocos de código nós definimos através de chaves. Nos parênteses a gente precisa basicamente de três informações. Onde que o meu for vai começar? Então, a gente sempre vai ter uma variável de controle. Então, se é variável, let ou const. Nesse caso aqui eu vou definir let. Geralmente chamamos de índice ou index. E todo o array começa sempre em zero. A segunda informação é até onde essa informação vai ser lida. Então, se aqui eu tenho um array de três elementos começando em zero, eu tenho zero, um e dois. Três elementos que vão de zero a dois. E eu tenho um mecanismo que eu posso utilizar para ver qual é o tamanho dessa estrutura. então eu quero que o meu index vá até menor que o tamanho dessa estrutura. Que nada mais é do que o meu notas ponto length. Length é a tradução de tamanho. Então, ele já traz que o tamanho desse meu array é três. Então, eu quero que meu index comece em zero e vá até que seja menor que três. Ótimo. E como que eu quero que seja esse incremento? Eu quero que seja de um em um. Primeiro ele leu dois. Perfeito. Pois muito que bem. Como é que eu faço, então, para a cada número lido, eu adiciono ao meu somatório? Bem parecido com o que a gente fez no nosso fluxograma. Eu quero que o meu somatório de notas receba o próprio somatório de notas mais a nota que eu estou lendo naquele momento. Que nada mais é do que o meu notas, o meu array, em qual posição? A posição que vai dizer qual é o elemento ser lido é a minha variável index e a gente acessa ela por meio do colchetes. Perfeito. Acabei a minha leitura, acabei o meu for. Agora sim, eu posso calcular a minha média. Média nada mais é do que o meu somatório de notas dividido pela quantidade de notas que eu tenho. Lembra ali do nosso length? Eu vou utilizar o próprio notas.length para poder fazer esse cálculo de média. Agora sim, eu tenho essa variável que guarda a minha média. Feito isso, a gente parte para a nossa checagem. Se a média, então, if, se a média, preciso utilizar os parênteses para delimitar a minha condição, se média for maior que 6, eu faço uma coisa. Se não, else, eu faço outra coisa. Lembrando de sempre delimitar os blocos por meio de chaves. Perfeito. O que eu faço se a minha média for maior que 6? eu vou colocar ali na minha tela e em um dos elementos ali que eu chamei de resultado e é um parágrafo, eu vou colocar essa informação. Então, eu vou acessar aqui o meu DOM, o meu documento da minha página, vou pegar o elemento que tenha esse ID chamado result e vou adicionar um texto para ele. Text content vai receber o quê? O que eu quero dizer? se a média for maior que 6, eu vou dizer assim, pessoa estudante aprovada. Porém, se isso aqui não for verdadeiro, vou dar um Ctrl C, eu vou falar o contrário, pessoa estudante for reprovada, está reprovada. Então, beleza, tenho um IF e um ELSE, cada um dizendo uma mensagem diferente. Então, quando eu clicar aqui em calcular média, eu preciso que seja apresentado um ou outro desse resultado. Pausa para a dica de ouro. Aqui na Tribe, a gente disponibiliza um curso JavaScript do zero totalmente gratuito para que você possa colocar a mão na massa com exercícios como este, dentre outros, que vão ajudar a turbinar a sua carreira. E se você quer saber mais, basta clicar no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. Bom, depois dessa dica, bora ver como ficou o nosso algoritmo e o resultado final da nossa aplicação calculadora de médias. Recapitulando aqui o que a gente fez, nós criamos uma função para apenas calcular a média, que é uma funcionalidade isolada da nossa aplicação, assim como as outras duas. Aqui criamos variáveis somatório de notas, média, criamos uma estrutura de repetição para iterar dentre todas as nossas notas que a gente digitar aqui na nossa calculadora, e aí conseguimos obter o somatório delas. Tendo o somatório, a gente já consegue calcular essa média, que nada mais é do que esse somatório dividido pela quantidade de notas. Lembrando que quando a gente tem uma estrutura array no nosso JavaScript, a gente pode utilizar essa propriedade chamada length, que retorna para a gente qual é o tamanho desse array. Então, aqui eu já tenho a quantidade de notas que foi digitada. E depois, por fim, a gente faz a checagem. Se a média for maior que 6, a gente coloca um texto ali na tela, dentro desse elemento result, dizendo se a pessoa foi aprovada ou não. Vamos fazer uma checagem aqui só se o nome do elemento está correto. Result, aqui é resultado. Tem que ser resultado. Então, vamos trocar aqui, resultado. Senão, não vai aparecer a nossa mensagem, né? Beleza. Vamos inserir novamente ali os nossos dados de entrada. 5, 6 e 10. Então, a gente sabe que somando essas 3 notas, a gente tem um resultado de 21. E 21 dividido por 3, que são 3 notas, a gente tem ali 7. E com essa nota final, essa média final, deve aparecer a mensagem de que a pessoa foi aprovada. Então, quando eu clicar em calcular média, pessoa estudante aprovada. Se a gente colocar um resultado menor, notas menores, vou atualizar aqui, vou colocar 5, 4 e 1. Aqui, a gente somando todos esses valores, a gente tem 5 mais 4, 9, mais um 10. 10 dividido por 3, a gente tem 3.33. E quando a gente calcula essa média, diz que a pessoa estudante está reprovada. Se a gente quisesse ainda incrementar aqui, por exemplo, colocar qual é essa média, bastaria a gente colocar assim, média, dois pontos. Vamos utilizar aqui o recurso template liter, os do JavaScript, que nada mais é quando você consegue fazer essa interpolação de strings, você consegue mesclar strings com o código JavaScript, e aqui eu quero inserir a variável média, para que ela seja mostrada, independente do resultado ali, se a pessoa foi aprovada ou não. Para isso, a gente usa aqui, ao invés da aspas simples, nós utilizamos a crase. Então, beleza, agora eu quero que ele me mostre qual foi essa média. Então, vamos voltar ali no nosso teste anterior, 5, 6 e 10, e vamos pedir para mostrar essa média. E agora eu tenho média 7, pessoa estudante aprovada. Vamos atualizar aqui, vamos fazer de novo, vou colocar 5, 1 e 2. Qual foi a média aqui? 2,66, pessoa estudante aprovada. Se ainda quiser reduzir um pouco mais esse resultado aqui, essa dízima, bastaria a gente vir aqui e colocar esse to fixed para que ele mostre o resultado apenas com duas casas decimais. Percebam que o nosso código, ele sempre vai precisar de melhorias. Então, vamos fazer um teste aqui novamente, 1, 2 e 5. Vou calcular a média, agora ele trouxe apenas duas casas decimais. Então, a média foi 2,67, pessoa estudante aprovada. Bom, percebemos aqui que a gente conseguiu entregar o resultado que precisávamos. Conseguimos construir passo a passo uma calculadora de médias que entregue o resultado correto e melhor, utilizando o pensamento computacional para poder destrinchar as partes do nosso problema e depois traduzirmos isso aqui para o JavaScript com código, utilizando estruturas de repetição e estruturas condicionais. Bom, galera, aprendemos a calcular uma média como se fosse vida real, porém utilizando o JavaScript. Incrível, né? E no próximo vídeo chegaremos ao final do nosso curso. Mas não fica triste, porque traremos para vocês dicas quentes para ajudar a alavancar ainda mais a sua lógica de programação e, consequentemente, alavancar a sua carreira como aspirante à pessoa desenvolvedora. Valeu, até mais!